Música E o Fala galera! Beleza? Orion aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, estou aqui com mais um episódio de Pokémon Safari Cara, finalmente eu encontrei uma jungle Finalmente galera, eu disse que eu estava procurando uma jungle E para que galera? Porque eu quero conseguir olho de aranha Será que esse aqui dropa olho de aranha? Não sei Bom, em off eu consegui matar alguns Zubats Porém cara, eu não consegui carne de zumbi Então como que faz galera? Como que faz para eu conseguir carne de zumbi matando Zubats? Porque eu sei que é ele que dropa, porém ainda não deu nada de bom Não dropou nada para mim Então deixa nos comentários aí como que eu faço para dropar, beleza? Mas bom, deixa eu... Ah, vamos dar de Pokémon Vamos dar de Pokémon aqui, vou pegar o Tiranitar Porque só ele mesmo, porque ele é o Mobzilla nosso aqui né E ele mata mais fácil Por que ele parou? Por que que parou eles vão matar o Tiranitar? Cara, você está afim de morrer? Você está afim de morrer? Ok, é, pronto Não dropou nada Não dropou nada mano Galera, eu estou ficando bolado Esse Pokémon também não dropa nada mano Não dropa nada, eu preciso muito de carne de zumbi cara Meu Deus, deixa eu pegar esse aqui Ah, como que eu pego? Como que eu pego? Pera aí, pera aí, pera aí Vamos resolver isso aqui Ok, vai Boa Leafstone, boa Tem que coletar essas coisas aqui galera Para me fazer as stones né Waterstone, Leafstone Meu Deus velho Uma dungeon Uma dungeon Deixa eu pegar esse aqui também Ok Nossa velho, uma dungeon Será que tem o de aranha aqui dentro? Não sei Pera aí, tem um Pokémon aqui atrás Qual que é esse? É um Manker É um Pokémon Macaco Homem Macaco Correndo atrás de mim Onde que entra aqui mano? Deixa eu ver Aqui? Eita, tem que quebrar mano Meu Deus Meu Deus Onde que fica aquelas passagens secretas? Cara, faz muito tempo que eu não acho essa dungeon velho Aqui Nossa mano, é muito confuso É muito confuso Será que não tem tocha não velho? Não tem tocha galera Desculpa Então se ficar escuro Deixa eu aumentar aqui a claridade então né Facilitar Hum É, já tá no claro galera Então ferrou Hum, ok Opa, já abriu alguma coisa Já abriu Não, pera aí Não, não abriu nada ainda Não abriu nada Vamos lá Deixa eu colocar Opa, abriu mais Hum Boa Ah, não abriu não Hum Será que se a gente desativar do meio abre? Não Não aconteceu nada Hum Vamos ver agora Ah, nossa velho É difícil hein É difícil Hum Vamos ver agora Hum Nossa mano Ah Galera, perdi a paciência Perdi a paciência Vou quebrar mesmo Nossa mano Tem cara de zumbi aqui Boa Boa, boa, boa Peso pena Nem preciso disso Nem preciso disso Ah, a gente pegar esse aqui Vou pegar o ouro também Ah, osso Vou pegar o osso também Hum, vou pegar esse aqui Vai porque me serve pra alguma coisa Ah, ok Beleza, gente Eu sei que tem mais baú, cara Hum Pera aí Acho que tem linha aqui Achei Ai meu Deus Nossa velho Nossa mano Hum Ah, esse aqui serve Esse aqui serve pra alguma coisa, galera Acho que nem vou pegar não Acho que nem vou pegar não Ah, vou pegar sim Vou pegar sim Hum Beleza E aqui tem mais uma flecha Ah, não dá pra pegar Hum Ok Nossa, mantém mais cara de zumbi Boa Boa, boa, boa Caraca velho 22 cara de zumbi Meu Deus Meu Deus, mano Hum Não, já deu bom Já deu bom Agora a gente pode fazer Nossas Unlucky Pixelmon Né, velho Caraca Hum Esse Pokémon aqui Eu não sei Não sei, gente Bom, então Vamos andar aqui Pra essa dungeon Não, pra essa jungle Vê se a gente acha Mais alguma coisa Né, velho Hum Ok, peraí Vou pegar meu Flygon Pena que Vou ter que diminuir Aqui as coisas, galera Porque Voar, mano Voar É difícil É difícil Porque dá um lagzinho, mano Então é tenso Aqui as coisas, né Hum Vamos lá Deixa eu colocar Essa aqui Beleza Deixa eu dropar Essas sendes Nossa, mano Oh, nem vai dar pra voar Não dá pra voar não, velho Galera Não que achar alguma coisa Bacana Eu volto Não, não Nem cortei, velho Caraca Outra dungeon Caraca, velho Meu Deus Será que tem mais Cã de zumbi lá, velho? Ouro de aranha Sei lá, mano Precisa de coisas assim Coisas tipo ruins Né Eu não tô precisando De coisa boa O que que é isso? Ah, esse aqui É a evolução Acho que é a evolução Do Flygon, mano Será? Será que é a evolução dele? Eu tenho certeza Esse aqui O nome dele É o Tropius Tropius Nível 19 Ah, nem vou pegar Nem vou pegar Mas, peraí Não, ele tem nada a ver Com Flygon Ah, acho Nem a evolução do Flygon, não Ah, mas eu não gosto Muito de Pokémon Desse tipo, não Né Eu não gosto Só de outros tipos De Pokémon Um pouquinho mais fortes Eu não gosto Muito de Pokémon Voador, não Galera Que ele me parece voador Eu detesto Pokémon Tipo voador Os antigos que eu Costumo pegar É Os rápidos Esses aí Esses aí São bons Né Agora os outros Os outros é Tipo Pá Não gosto Entendeu Eita Que quadro que é isso Beleza Vamos lá Onde que quebra aqui Aqui Vou quebrar, mano Tô nem aí Eita Isso aqui é explorado Aqui, mano Peraí 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 Vamos olhar Assim ao direito Galera Ok Eita Nossa, mano Tem mais canos de zumbi Caraca Meu Deus Hoje eu tô com sorte Hoje eu posso dizer Que eu tô com sorte Velho Meu Deus Vamos lá Vamos olhar aqui Do outro lado Vou ter que quebrar, mano Que passar por essa água Aí vai ser tenso Ok Agora é aonde É aonde que fica isso aqui Aqui, ó Boa Nossa, mano Tô com 32 canos de zumbi Caraca Nossa Hoje tá bom Hoje tá bom Gente Hoje tá Muito favorável Tá tranquilo Tá favorável Beleza Deixa eu ir aqui Nesse bioma Pra ver se eu acho Alguma coisa interessante Pra ver se eu acho Alguma coisa interessante Ah, tem aquele Pokémon aí Não vou tentar capturar Opa Opa Desse gráfico aqui Esse gráfico aqui Tá meio podre Né Não gostei Vou dropar Beleza Nossa Nossa, tem Pokébola aqui Tem Pokébola aqui Beleza Vou pegar Vou pegar Vou pegar Waterstone Ah Ó, é o Waterstone Boa 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 Droppou E é o Waterstone Moonstone Ué Ué Droppou Ah, deve ter ido No meu computador Eu acho que deve ter ido No meu computador Eita, que Pokémon é esse? Vamos lá Deixa eu ver Que Pokémon é esse aqui É um Luxio Vou tentar pegar Vou tentar pegar esse Luxio Aqui Vai parecer bonzinho Ah, ok Deixa eu quebrar esse aqui Ah Ficou intimidado Ok Quer desafiar? Não tô te entendendo Deixa eu Deixa eu Deixa eu Dar aqui então Kick Attack nele Não mata Por favor Electivire Ah, ok Você já tá evoluindo Nessa evolução máxima Então não mata Você não precisa Você não precisa Subir de nível Na verdade Preciso Ficar mais forte Beleza, galera Olha o que eu vou fazer aqui agora Vou usar o Thunder Wave Paralisei Beleza Agora vamos ver se vai dar Pra gente capturar ele Vamos lá Poké Ball Boa Ultra Ball Vamos lá Vamos ver se vai dar Pra capturar Galera É assim que captura Deixa o cara No HP vermelho E paralisa Ou Ou deixa ele dormindo Aí fica bem mais fácil Descapturar Né E eu capturei Boa Temos agora um Luxio Né Beleza Agora deixa eu ver O que tem mais por perto Nossa, mano Eu não queria um Snorax Snorax Ele bacana Mas esse aqui é o que? Opa Tem um Boss aqui Nidorino Nidorino Vamos lá Vamos lutar Vamos lutar Quer desafiar Não tô te entendendo Ah, se não lutar Vai Se não lutar É melhor Beleza Nossa, velho Nossa, velho Nidorino é o que? Tipo, lutador? Não, não é possível Né, velho Eu vou ter que usar o Hyper Beam Eu errei? Nossa Acertei 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 Vou fazer o seguinte Galera Ó Vou mudar de Pokémon Vou capturar esse aqui Esse aqui eu não vou matar Hum Ah, velho Mato ou não mato? Mato ou não mato? Vou matar Não Vou capturar Vou tentar Se der, deu É Não deu Galera Não deu Galera É Faz o que? É a vida É a vida Mano Ok Hum Deixa eu dropar Algumas coisinhas Aqui Hum Eu vou dropar Não, esse daqui Será que eu dropo Não sei Eu vou dropar Essa picareta Aqui Que eu não quero E Iron Base Iron Base Não é tão Não é tão bom Assim Beleza Ok Nossa, tem um Brasil Aqui Mano Brasil Brasil Quem Olá Tudo bem Contigo Hum Ok Gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou andar só até ali na frente Pra ver o que tem Se não tiver nada de bom Eu vou dar um bar aqui Eu vou pra casa Hum Eita Ah, é chuva passageira Isso aqui É chuva passageira Ok Vamos lá Opa Tem um Pokémon rosa aqui Que Pokémon que é esse? Ah, é aquele da língua É aquele da linguinha Não quero ele Não quero esse Pokémon Hum Deixa eu ver o nome dele Qual que é o nome dele? Ah, não dá pra ver o nome dele Esqueci o nome dele Galera É, faz mal Hum Ok Nossa, mano Outra Não, será que esse aqui é Outra Jungle? Jungle Outra Jungle? Não é possível Você acha três dungeons Daquela lá Num episódio só E aquela lá é rara, hein Não é fácil Você achar assim não, mano Hum É, realmente Acho que não vai ter nada de bom Por aqui É, acho que não vai ter nada de bom Deixa eu dar um barra aqui Então Ok Eu tô gravando esse vídeo aqui Logo É, depois do que eu vou postar Quarta-feira Então é Eu não vou dar spoiler Do que eu tenho no meu computador Então Não percam O vídeo de quarta-feira Beleza? Ele vai sair um pouquinho mais tarde Ele vai sair às duas horas Né? Não às onze e meia E se der um feedback melhorzinho Talvez eu mude o meu horário Pra duas horas Beleza? Mas bom Hum Vamos lá, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou tentar É, spawnar A As As Perkball, né Nesse episódio Hum Deixa eu ver se tem madeira Aqui Tem madeira Hum Deixa eu fazer aqui Mais baú Que eu tô sem baú Não tá bom Minha situação não tá boa, gente Hum Vamos lá, então Deixa eu colocar esse baú aqui Ok Eu vou ter que mudar minha casa De lugar Porque eu fiz o favor de spawnar um Um Negocinho desse aqui Em cima da minha casa, né Mano Fazer o que? A vida Hum Beleza Hum Opa Vamos ver Achei que era um pokémon, mano Hum Ok Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer, gente Hum Hum Deixa eu ver, mano Aqui, ó Tem aqui as As Mas aqui as dez Eu não vou gastar Eu tenho que guardar as dez Eu vou tentar Com essa set aqui Conseguir as Perkball É E se eu não conseguir Aí ferrou, mano Aí eu tenho que dar Aquelas dez ali Pra dar para o caso, né Hum Deixa eu colocar esse aqui, então Não Menos vinte e cinco, cara Eu tenho que deixar esse aqui Menos sessenta, mano Menos sessenta, velho Ah Aí não dá, velho Aí não dá Ah lá, mano Não dá, velho Não dá, gente Não tô gostando disso Eu realmente não tô gostando disso, mano Andorstone O que isso aqui dá? Acho que eu acho que dá sorte Não vai dar nada, mano Nada, velho Eu tô bolado, gente Por quê? Eu custei achar a carne do zumbi Pra acontecer isso, mano E, tipo, vai ser difícil Eu conseguir, sei lá Menos sessenta Porque Ah, mano Ah, vai dar só quatro pixel mom, mano Só quatro, velho Menos quarenta, mano Como assim, velho? Vou pegar uma aqui Ok Peguei uma Né Agora eu vou deixar Eu vou pegar essa aqui E vou Ah Ah Descobri, velho Descobri, mano Ó Ah, equipamentos quarenta e cinco É que agora Menos sessenta Beleza Agora eu faço o seguinte Vamos lá Vamos colocar esse aqui Vamos colocar aqui assim Beleza Menos sessenta e cinco Ok Vamos lá Vamos fazer isso aqui de novo Menos cinquenta Ah, vai dar lá mesmo, velho Vai dar lá mesmo Meu cálculo aqui Foi meio bugado Foi meio bugado, gente Ah, faz o quê? A vida, né, mano Ah, vamos lá Vamos usar esse aqui Menos quarenta mesmo Ah, galera Deu ruim, mano Deu ruim Agora Eu tenho que conseguir Pertball com três pixel mom só, velho Com três Um lucky pixel mom, velho Ah É muito difícil, mano Olha só, velho Olha lá Quaxire Sei lá que bosta é essa De pokémon Não conheço Ah, vamos Eita Ah, ok Vamos lá Olha só Olha lá Que pokémon que é esse aqui? É o Eu sei que é novo, mano É o Magmar É boa É o Magmar É, lembrei Ah, lá Vamos lá Ah, o que é isso? Ah, Cherish Ball Nem sei se é boa Nem sei se é boa, galera Ah, mano Ah, mano Ah, deve ser Ah, deve ser Para alguma coisa Esse é melhor Que a Ultra Ball, né Sei lá se é, né Ah, ok Deixa eu fazer o seguinte Eu vou Vou batalhar com isso aqui Com o Magmar Vem cá, Magmar Vamos lá Ah, vou mudar de pokémon Aqui agora Vamos lá Vou pegar aqui agora Ah, mano Vé, que run Vamos correr, galera Ok, corri Barra Poker Hill Barra Poker Hill Beleza Ah, tem um Zubat Voando ali, velho Mas agora Desiste de pegar Zubat Porque Não dropa nada, velho Para que eu vou tentar matar? Né Se for um boss Do Zubat Aí fica mais fácil Ah, ok Deixa eu mudar de pokémon Aqui agora Vou pegar o Tiranitar Ah, o Tiranitar Ah, não Vou pegar o O Electivire, né Ah, ok Vou dar aqui O Kick Attack Ó, já deu um dano Mais ou menos A gente só não pode Nossa, tá pegando fogo Você não pode Dar um efetivo Né, mano Nossa Ferrou, galera Ferrou Ferrou, mano Eu vou ter que dar um Kick Attack Não mata Nossa, boa Boa, boa, boa Gostei Gostei Agora vamos dar um Thunder Wave Beleza Paralisei Eita Eita Bag Pokeballs Serish Ball Vamos lá Vamos ver se essa Pokebola é boa mesmo Ah, mas também Com esse tanto de HP Paralizado É claro que eu vou capturar Ah, não Capturei Essa bola é muito ruim Mano Essa pokebola aqui é horrível Percebi que ela é horrível Ah, ok Eu vou pegar aqui Chanitar Beleza Ah, agora Vou pegar aqui Deixa eu ver Vou pegar aqui Então Uma pokebola Desse aqui Vai Vamos ver se ela é boa mesmo Vamos só mais uma vez Galera Né Aqui de primeira Vai que é difícil Né Ah, ok É Essa pokebola é horrível Mano Pokebola é horrível Ok Eu vou ter que usar A ultra ball mesmo Né Nossa, não acredito Mano Já tô com oito Oito Ultra ball Velho Como assim Velho Ah lá Vou capturar Boa Essa pokebola aqui Realmente é muito ruim Velho Muito ruim Mano Ah, não acredito Na moral Velho Na moral Gente Eu tô Eu tô Hashtag chateado Agora Tô Hashtag chateado Porque Cara Não é normal Isso Não é normal Eu custo Encontrar As carnes de zumbi Né Eu vou Parar Na distância Quase No fim do mapa Pra me acontecer Isso Cara Me acontecer Isso Mano Vai Ok Vamos mudar De pokémon Aqui Tranitar Beleza Vamos usar Um Ele é Que nível Nossa Não posso usar Um ataque Forte Vai Thunderfing Ah Esse aqui Não vai dar Não vai dar Não Ah É bom É bom Que não Será que não vai dar Dano Ok Realmente Não vai dar Firefing Uh Ah Firefing Vai dar Pra usar De boa Né Fogo Não dá Muito dano Contra pedra Tá dando Dano Aqui Por causa Que o meu Pokémon Ele é Ih Tá pegando Fogo Tem que tomar Cuidado Agora Tem que tomar Cuidado Mano Ah Vou pegar Vou pegar Não Vou Vou pegar Agora O Gastly Né Gastly Gastly Vai Por favor Não mata ele Nossa Boa 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 Galera Olha só O que eu vou fazer Aqui agora Hipnoses Boa Ah E o Poblinqui Tá pegando fogo Então não vai pegar Efeito do hipnoses Então ferrou Gente Ferrou Mano Vou ter que tentar Agora É agora ou nunca Vai Ultra Ball Captura Por favor Vai Por favor Captura Nossa Eu esqueci Aquele ataque Do Tiranita Deixa o Pokémon Pegando fogo Ah Capturei Boa Boa Tem um Onix Agora Tá ficando Favorável Galera Tá ficando Favorável Tô gostando Dos meus Pokémons Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui O que eu tenho Demais No meu inventário O que eu tenho Aqui Cara Eu já vi Que eu vou ter que gastar Essas Pixelmon Com caso Eu vou ter que dar Para ele Para conseguir Como ele fala Para conseguir As Perk Ball Que ele tem Só que ele vai dar Só uma Só uma Então Tá complicado Gente Ok Deixa eu Ah mano Ah mano Ah velho Ah Cara O que eu faço Da vida agora O que eu faço Da vida Será que dá para me Sei lá Usar Usar Blaze Powder Não dá mano Não dá velho Ai caramba Ai meu Deus Ai meu Deus Ah galera Eu vou tentar Fazer o seguinte Eu vou tentar Spawnar um lendário E vou tentar Capturar Com o Poké Bola Normal mesmo Né Vou deixar de dormir Não sei lá Né É o jeito Mano É o jeito Ah Ok Então eu vou pegar Aqui diamante Ah Minhas Minhas Luck Block Tá aqui Vamos lá Vamos colocar Esse aqui Assim Beleza De 4 Ok Tá de boa Para mim Tá de boa Beleza Tem que deixar no menos 60 Galera Menos 60 Ah Ok Vamos colocar aqui Ah Que Pokémon que é esse Caraca Esse Pokémon que eu não conheço Na moral Esse aqui eu não conheço Ok Ah Ganhei um arco Mano O que eu vou fazer com um arco Contra Pokémons Hum Grande Bull Que bosta Mano Que droga Não Salamence Boa Boa Gostei Ai não 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 Corre 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 Boa Consegui Consegui correr Vem cá Salamence Vem cá Ah não Não Oh Se asas estão meio bugadas Não se mexem Ok Vai Ok Consegui Vamos dar de Pokémon Salamence É tipo voador Não Ele é tipo voador É tipo dragão Ele é tipo dragão Hum Ok Eu vou pegar o Electivire Hum Nossa Ele vai tomar uma coça Velho Hum Ok Vou usar aqui então O que que é ataque Nossa Ele vai tomar uma coça Mano Eu não vou Não vou gastar ele Sai daí Sai daí Electivire Sai daí Mano Caraca O que que aconteceu Nossa Nossa Velho Ferrou Gente Ferrou Ferrou Mano Vamos lá Eu vou usar o Fire Fang Eita Nossa Mano Nossa Velho Ok vai Fire Fang De novo Ih Me paralisou Velho Eu não vou usar mais o Fire Fang Agora eu vou usar o Thunder Thunder Wave Não 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 morre Não Caraca Vamos lá Pokémon Geste Ok Por favor Não morre Velho Não Filho da mãe Velho Por que que eu Matei Tem o Salamence Velho Ah não Acredito Na moral Velho Eu não Acredito Gente Eu não Acredito Mano Ah Na moral De novo Me acontece Isso Na moral É no mesmo Local Cara É no mesmo Local Sempre me Acontece Isso Ah Que droga Que droga Gente Ok Eu vou fazer mais Lookblock Vou fazer Ah Eu tenho que drop Né Então eu vou fazer Mano Na moral Olha aqui Ó Vamos lá Ok Boa Ok Beleza Ah Agora eu vou pegar aqui Esse Pokéball Só essa aqui que eu tenho Acho que é só essa que eu tenho Eita Como é que faz Como que Nossa Mano Será que eu tenho que rodear Rodear tudo de Lookblock Ferrou então Ferrou mano Ah Vai Vou procurar Essa Lookblock Fiz a Lookblock Atou Ah Opa Tem que vir o que eu quero Tem que vir o que eu quero É batata Ai Que batata que eu ganhei aqui agora Nossa Muito obrigado Caraca Valeu mano Que batata que eu ganhei aqui agora Hum Ok Hum Qual que é melhor Vai Nossa Eu tinha que ficar no pior né É sempre assim Velho É sempre assim Hum Cadê 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 Vamos lá Hum Nossa Tem ferro aqui velho Boa 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 Gostei Gostei Opa Que é a Lookblock Vamos lá Nossa Ganhei outra Ganhei outra mano Ah Mas eu ganhei tinta Ah um Creeper Boa É bom que explode quesitas ali Eu não queria mesmo Hum Vem cá Creeper Vem cá Vem cá Pokémon tipo Creeper Hum Polvorax também nem serve pra muita coisa Hum Ok Ah Mano Ah galera Infelizmente eu tô sem sorte hoje Eu tô sem sorte Não deu muita Muita coisa pra mim Não gostei Não gostei Não gostei Tem um baú ali Vamos ver o que tem O que tem As vezes eu deixo alguma coisa pra trás Né Ah Deixa eu construir umas coisas aqui Hum Olá senhor Tudo bem Ah Deixa eu ver o que tem aqui dentro Uma calça Boa Não vou precisar de uma calça Mas bom galera Esse episódio aqui vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já deixa o seu like se você gostou Passe vídeo pro amigo seu Né Compartilhe nas redes sociais Vai ser muito importante isso aí Pra ajudar na divulgação do canal Beleza Vídeos todos os dias Às onze e meia da manhã E às seis da noite Na verdade seis e meia Só que sei lá Tô querendo mudar pra seis Não sei Vou ver galera Só que por enquanto ainda é seis e meia Tô na fase Tô testando o canal Né Porque eu voltei a postar dois vídeos por dia agora Né Então por isso eu preciso muito Do apoio de vocês Beleza É Pra saber que horário que é melhor Que horário que vocês estão assistindo os vídeos Beleza Isso aí vai ajudar bastante Ok Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Inscreva no canal se você não for inscrito Passa na descrição Que tem todas as minhas redes sociais Inclusive meu Facebook pessoal Tá aí na descrição Beleza Então segue lá Né Então é isso aí Valeu Falou E fui Tchau